Eu vou cair, eu vou cair Pô, vou mandar no Grom, véi Os caras vêm na mira escura, pai Vou morrer aqui também, véi Aqui, pai, quem é dropa de moto aqui? Matei dois Matei dois cegos, que porra é essa aqui, Didi? Vem Dedé, vem Dedé, vem, vem, eu não sei Vem, vem aqui, vem aqui, comei aqui Matei de mão levantada também, não teve como Eu não sei o que tá acontecendo, eu voltei, ué, eu tava vendo highlight, meu Deus Bota o carro de cover, bota o carro de cover Que porra é essa? Didi eu tô se... Quer pegar o pé um? Lá do outro lado é quem? Não